Para apresentar o próximo palestrante, eu gostaria de dizer que, quando eu conheci o Instituto Mises, o primeiro podcast que eu ouvi foi do Bira. E eu me encantei com o podcast, me encantei muito quando ele falou da alegria dele quando ele conheceu Ação Humana, e a satisfação dele ao conhecer Ação Humana parecia minha quando eu conheci o Hayek, então me identifiquei muito com, parece aquele novo mundo, aquele brilho nos olhos, e o professor Bira, naquele podcast, ele é muito feliz porque ele externa com muita propriedade tudo o que a escola austríaca, principalmente a obra de Mises, representa na vida dele. Conversando com o Bira, eu tenho sempre a impressão de que eu gostaria de ter um avô ou um pai como ele, porque de uma sabedoria e de um carinho singular, podemos frequentar e ter acesso a uma pessoa tão ímpar como esta. Professor Ubiratã, economista, diretor acadêmico do IMB e professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, professor Ubiratã. Boa tarde a todos. Eu não posso deixar de começar dizendo da minha alegria de ver esse auditório aqui lotado, lá pelo final dos anos 80, início dos anos 90, isso seria uma coisa absolutamente impensável aqui no Brasil. No entanto, a cada conferência do Instituto Mises, a gente vai vendo crescer o número de participantes, e melhor do que tudo, participantes jovens. Então, o futuro está nas mãos de vocês, mas hoje nós vamos falar aqui, infelizmente, de um passado um pouco triste. O passado dos cinco planos que tentaram salvar o Brasil. Aquela frase do slide anterior do Roberto Campos, é curiosa que ela foi escrita por um ex-ministro do planejamento. Planos de governo são fracassos com datas marcadas. É absolutamente correto. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o que é e o que não é a inflação. O quinquênio, eu preferi manter o trema, porque eu sou contra essa reforma ortográfica que nos foi imposta. Um fachozinho de luz, que foi o plano real, fachozinho, não chegou a ser um facho, não. A nova matriz, ou poderia ser chamada a velha estultice, estultice é sinônimo de burrice. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, o Mises está no livro As Seis Lições, no capítulo sobre inflação. Ao começar a falar sobre inflação, ele dá o exemplo das batatas e do caviar. Porque a batata é mais barata que o caviar, e ele diz que é porque existe naturalmente uma quantidade muito maior de batatas do que de caviar. E assim acontece quando existe uma quantidade de moeda e de crédito na economia muito superior comparativamente às quantidades de todos os bens e serviços que são produzidos. A inflação nada mais é do que a emissão de moeda sem o devido lastro em poupança real. Então, na concepção austríaca, o que é a inflação? Inflação é a emissão de moeda, ponto. Para a maioria dos economistas, a inflação não é bem isso. A inflação é um aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços. Para a maioria dos economistas, a inflação é quanto o termômetro está marcando. O sujeito está com 38 graus de febre. Então, a inflação é 38 graus, vamos dizer assim. Para os austríacos, nós vamos mais longe. Por que esse cara está com 38 graus de febre? Ah, porque ele tomou um vento gelado nas costas na semana passada. Então, hoje ele pegou uma gripe, que levou à febre. A emissão de moeda é o vento gelado. E os 38 graus que o termômetro marca são os aumentos de preços, que comumente todos chamam de inflação, mas isso não é inflação. Ou, se quiser, pode chamar mais inflação de preços. É puramente e simplesmente uma manifestação nos preços de tudo o que aconteceu. Como existe muita batata em relação ao caviar, o preço relativo do caviar em relação à batata é sempre favorável ao caviar. Como existe uma quantidade de moeda maior do que a que deveria existir, todos os bens e serviços, ao serem trocados por moeda, vão perder. Você vai precisar de cada vez mais unidades monetárias para comprar as mesmas quantidades. E a moeda, então, na concepção da escola austríaca, é simplesmente o meio de troca. O meio de troca. Governos são como famílias, são como empresas. Quando uma família ou uma empresa gasta acima do que deve, acima do que pode, ela vai recorrer, ela só vai ter as seguintes fontes para se financiar, para recorrer. Cortar as suas despesas, tanto a família como a empresa, tentar aumentar a sua receita, ou pegar dinheiro emprestado. Governos, além dessas três alternativas, aumentar a tributação, cortar gastos e tomar empréstimos no Brasil ou no exterior, eles têm uma quarta alternativa, que é simplesmente a liberdade para emitir a quantidade de moeda que eles desejarem. Isso torna os governos diferentes das pessoas e empresas, que são quem fazem as economias funcionarem no mundo real. não existe milagre. Se um governo gasta mais do que arrecada, ou ele vai ter que tributar mais, ou vai ter que cortar o gasto, o que com aquele nosso belíssimo Congresso é uma tarefa impossível. Já estão destruindo até a reforma trabalhista, para não falar na descaracterização da reforma da Previdência. ou ele vai se endividar, a dívida interna aí tendendo até 1919 a mais de 80% do PIB, ou vai emitir moeda, ou seja, ou vai inflacionar. A teoria austríaca dos ciclos econômicos, a taxe, de uma forma bastante resumida, ela diz o seguinte, a inflação é um fenômeno monetário, claro, só tem uma causa, a inflação, que é a emissão de moeda, que, aliás, para nós austríacos, é a própria inflação. Ao injetar moeda e crédito na economia, sem que tenha havido um aumento na disposição da população e das empresas de pouparem, o governo estimula, no início, um período de boom, em que aumentam as vendas, consequentemente as compras, as taxas de juros diminuem, pela injeção de moeda e crédito, e essa diminuição da taxa de juros estimula investimentos tanto nas indústrias de bens de capital, que são as indústrias mais chegadas ao longo prazo, quanto nas indústrias de bens de consumo. Mas ele estimula muito mais as indústrias de bens de capital, porque os prazos são maiores. O valor presente, o valor atual, de um projeto de 10 anos, quando cai a taxa de juros, esse valor atual, ele cresce mais do que o valor atual de uma empresa do varejo. Então, parece que está havendo um crescimento, as pessoas ganham muito dinheiro nesses setores de bens de capital, novas fábricas são construídas, constroem portos, rodovias, rodoanéis, estádios de futebol, e parece que está tudo bem. Só que a conta vai chegar. A economia vai ter que sair do restaurante, mas antes tem que chamar o garçom e dizer, traz a conta. A conta vem como? Muitas rendas foram geradas nessas indústrias que cresceram, as indústrias de bens de capital. E o que elas vão fazer com essas rendas? O que a gente faz com o dinheiro? Ninguém queima dinheiro, a gente gasta. Por que eu afirmo que a gente gasta e não que a gente poupa? Porque o governo emitiu moeda sem que tenha havido um aumento na disposição de poupar. A vontade de consumir em relação à vontade de poupar não mudou, é a mesma. Aí as pessoas vão comprar bens de consumo, você começa a ter um aumento dos preços de bens de consumo, uma pressão maior por crédito, porque está todo mundo vendendo mais, então começa a querer investir, e esse aumento, essa pressão por crédito vai se refletir no aumento na taxa de juros. Esse aumento na taxa de juros vai prejudicar aquelas indústrias que cresceram no início. E aí você vai ter inflação, já agora manifestada no termômetro, e como consequência, desemprego. Então o desemprego não deve ser cotejado com a inflação, quer dizer, você tem que escolher entre inflação e desemprego, como a teoria econômica convencional, especialmente a keynesiana, sempre sugeriu. Ah, o governo tem que escolher um pouquinho menos de inflação, aceitar um pouco mais de desemprego, ou o contrário. Nada disso, como o Hayek escreveu brilhantemente, você não pode escolher entre comer demais e ter indigestão. Quem come demais, muito mais do que devia, vai passar mal, vai ter indigestão. Então o governo que emitiu moeda, que inflacionou, vai levar a uma consequência inevitável, que não vai ser imediata, mas que depois de algum tempo sempre vai se manifestar, sempre se manifestou historicamente e vai continuar sendo assim. Porque as leis econômicas são simples. Essa consequência se chama desemprego. Então não há escolha entre inflação e desemprego. O desemprego é uma consequência da inflação. Tudo ao contrário do que a mídia, do que os economistas da mainstream afirmam. Essa é a concepção austríaca. Então só há um jeito de vencer a inflação. Se a inflação é emissão de moeda, para de emitir moeda. O Mises cansava de repetir que qualquer quantidade de moeda poderia funcionar bem, que os governos não deveriam alterar a quantidade de moeda na economia. Simplesmente, por exemplo, se você hoje compra um carro por 70 mil reais, daqui a 50 anos, o preço desse carro poderia ser 20 mil reais. Não há necessidade de emitir moeda. Só que, pelo final dos anos 80, o Brasil pegou uma doença que resultou em cinco planos, cinco pacotes, cinco fracassos. Sempre houve pessoas dizendo que há essas teorias importadas do Hemisfério Norte e não se aplicam aqui no Hemisfério Sul. Nós temos que descobrir uma teoria para explicar a inflação na América do Sul e no Brasil. E aí houve várias explicações, algumas ridículas, como, por exemplo, a daquele senhor ali que está na terceira linha, que eu nem falo o nome dele. Ele dizia que a inflação era causada, ele dizia naquela época, que a inflação era causada pelo conflito entre capital e trabalho. Mamma mia! Tem capital e trabalho em todos os países do mundo. Por que cátio, que só vai ter inflação no Brasil? Quer dizer, 15 segundos, você pensar 15 segundos, acaba com essa teoria. Outros diziam que a inflação era provocada pelas multinacionais. Mais uma vez, se tem multinacionais no mundo inteiro. Porra, que país azarado era o Brasil. Elas vinham fazer inflação aqui. E surgiu inicialmente na PUC do Rio de Janeiro um grupo de economistas, todos eles conhecidos. Eu fui até aluno de um deles, o Chico Lopes, na Fundação Getúlio Vargas, criaram a hipótese da inflação inercial. Quer dizer, havia uma inércia na inflação, então os preços eram reajustados em maio porque tinham subido em abril. Eram reajustados em abril porque tinham sido reajustados em março. Eram reajustados em março porque tinham sido reajustados em fevereiro. E aí, se você regredir no tempo, você vai parar em 22 de abril de 1500. Foi quando o Cabral chegou aqui. Em algum ponto do tempo, algum governo, algum imperador, ou algum governador geral do Brasil, vice-rei, emitiu mais moeda do que tinha que ter emitido, senão não ia ter inflação. A inércia é a consequência e não causa da inflação. É verdade que ela realimentava a inflação, mas nunca foi causa da inflação. Mas aqueles cinco planos ali se basearam na inflação inercial. Eu vou falar, do modo geral, dos cinco, cada limitação do tempo também. Em 28 de fevereiro de 1986, o presidente, um homem de conduta ilibada, chamado José Sarney, em rede nacional, ele era o presidente da República, anunciou, acabou a inflação no Brasil, todos os preços estão congelados. Todos os preços, inclusive taxa de juros, taxa de câmbio, tudo, tudo, tarifa, congelou tudo. Aquilo pegou todo mundo de impacto, foi um impacto muito forte. Eu me lembro que, na época, toda a imprensa foi conversar com o nosso grupo de economistas, na época eu era economista do IBMEC, e todos nós dissemos que aquele plano ia dar errado, que não tinha como dar certo, que ia durar alguns meses e ia afundar. O pessoal da imprensa começou a cair de pau em cima da gente. O mínimo que xingava a gente é que os caras são os urubus. Congelou todos os preços. Você sabe o que é um congelamento de preços? O primeiro sujeito que fez isso na história foi Nabucodonosor, da Babilônia. Tem um livro chamado 25 Séculos de Inflação. Ele mandou congelar todos os preços na Babilônia, e quem desrespeitasse a ordem dele, ele ia mandar queimar no azeite fervendo. E queimava mesmo. O que aconteceu parece piada, mas é verídico, está documentado. Faltou azeite. Porque o preço do azeite estava... Parece piada, mas não é. O preço do azeite estava muito abaixo do que devia estar. E aí nós tivemos a época famosa dos fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney. Qualquer um de nós podia prender um dono, um gerente de supermercado, se achasse que o preço que ele estava cobrando era acima do preço tabelado. Teve um cara lá em Curitiba que ficou famoso, que prendeu um gerente de supermercado. O preço da carne, no dia do congelamento, da rouba, ficou muito abaixo do que seria o preço de mercado. O resultado é que faltou carne. Então nós tivemos um episódio curiosíssimo. Colocaram a Polícia Federal, que na época era comandada pelo delegado Romeu Tuma, depois foi senador, para, com seus aviões, procurar bois nos pastos. Agora, você imagina a situação de um boi. Ele olha para o céu, vê os aviões da polícia, ele cutuca o outro boi que está lá do lado dele e diz assim, olha os homens, meu irmão, vamos nos esconder. Porque isso é uma coisa ridícula. A polícia econômica ao invés da política econômica. Esse plano durou até as eleições daquele ano. O PMDB, se não me engano, fez 22 ou 23 governadores, que era o partido do Sarney, e depois afundou. Em 87, no mês de junho, veio o plano daquele senhor que fez um novo congelamento de preços. Esse plano durou menos do que o plano cruzado. A inflação subiu bastante, depois vão aparecer uns gráficos aí. Aí, em janeiro de 89, o ministro da Fazenda era Maílson da Nóbrega, que hoje posa como liberal, mas que fez um congelamento de preços. O congelamento de preços deve ser considerado um crime, um crime e punido com a forca em praça pública. Um economista que defende o congelamento de preços, me desculpe, esse cara não é um economista. é um analfabeto em economia, completo, por mais doutorados que ele tem e pós-doutorados. O Maílson fez um novo congelamento em janeiro de 89, ele durou menos do que o anterior. Aí vieram as eleições, o Collor assume com discurso liberal, uma beleza do discurso de posse dele, que foi redigido pelo Merquior, José Guilherme Merquior. No dia seguinte, ele vai e faz tudo ao contrário. Além de congelar novamente todos os preços, ele e a sua ministra, aquela senhora, cujo nome eu também não me recuso a pronunciar, eles sequestraram simplesmente, por 18 meses, 80% de todos os ativos financeiros da economia. Muitas pessoas morreram no coração, passaram suas vidas poupando, e o governo vem e tira. Se você tivesse dinheiro no banco, até 50 mil, nem me lembro a moeda, qual era, cruzado novo, se tivesse até 50 mil cruzados novos, eles não me enchiam. Acima de 50 mil, eles tiravam e começavam a devolver só 18 meses depois. Pensando que estavam combatendo a inflação. Pô, não é isso, mais uma vez, isso não é isso. A inflação não é você tirar a moeda que está circulando, é você parar de emitir moeda. Depois, em 91, em maio, nós tivemos, e cada plano desse durava menos do que o anterior, porque as pessoas vão se acostumando reagindo. No último deles, eu me lembro perfeitamente, em maio de 91, eu estava aqui em São Paulo, na pizzaria ali na Adóquilo, é Marguerita, que eu ia sempre naquela época, e o gerente estava remarcando os preços. Aí apareceu na televisão, na hora do jornal, aquela senhora, a ministra do Collor, dizendo que os preços estavam congelados. O Rosinha, que era o nome dele, simplesmente continuou a remarcar os preços. Eu falei, pô, ele está congelando os preços. Ele fez assim, ah! Quer dizer, esse cara mostrou que sabia mais economia do que toda a equipe econômica do governo. Repara no seguinte, nesse gráfico aí, que é interessante vocês verem, ali no ano do Plano Cruzado, 86, como a inflação despencou. Quando o Sarney decretou o fim da inflação, ela caiu a quase zero, depois ela começou a subir, aí em 87 veio o Plano Bressa, durou menos, ela caiu, mas já caiu para um patamar superior àquele do Plano Cruzado. E assim foi acontecendo sucessivamente. Então, a inflação não obedece aos desejos dos burocratas. Ali é comparativo da inflação brasileira, da hiperinflação brasileira, azul, com a inflação mundial naquele período. Nós vivemos um período dramático, só não passamos por uma hiperinflação aberta, porque tínhamos o mecanismo da indexação. Mas nós tivemos uma hiperinflação. E ali mostra que o PIB também é rebelde em relação às ordens dos burocratas. Nenhuma economia cresce aquilo que o governo quer que ela cresça. Ela cresce o que ela pode crescer. E o que determina se ela vai crescer ou não pode ser resumido em uma palavra, liberdade de escolha. Ah, isso aí, esse gráfico é chocante, esse gráfico não é cedo. São as mudanças que nós tivemos na nossa moeda desde 1942. O meu resto passou para o cruzeiro, depois está ali, daqui eu não consigo ler, depois eu nem consigo decorar, porque foram tantas mudanças. Olha que coisa absurda. Os nossos avós, lá em 1942, imagina que eles fossem pegar um táxi, a moeda é um mil réis, a corrida custasse dez reais. Eles iam ter que desembolsar 24,750 bilhões de mil réis. Isso sem contar a inflação. Eu estou contando ali só os zeros que foram acrescentados e depois tirados. isso é uma coisa absurda, ridícula. Um país desse não pode ser levado a sério. Um país que não cuida da sua própria moeda não merece ser chamado nem de país. É um aglomerado de pessoas. Aí veio o Plano Real, em 94. O que está escrito na primeira linha? A concepção foi uma concepção correta, porque eles decidiram que iam atacar os três regimes da macroeconomia, o regime fiscal, o regime monetário, o regime cambial. Fizeram uma mudança muito criativa no regime monetário, que foi a URV, Unidade Referencial de Valor. A nossa moeda da época era o Cruzeiro Real. O Cruzeiro Real se desvalorizava diariamente em relação ao URV e a URV no final do mês acompanhava mais ou menos a desvalorização do Cruzeiro Real em relação ao dólar. Então, se criou uma concepção psicológica, acho que eu posso chamar assim, de que uma URV equivalia a um dólar. Não era exatamente um dólar, mas era... e na época tinha o plano cavalo na Argentina, as pessoas começaram a achar que eles vão fazer alguma mudança e vão congelar o... fazer o que a Argentina fez. A nova moeda vai ser sempre igual a um dólar. Tivemos, entretanto, alguns percalços. O primeiro foi a crise do México no final de 1995. Depois, tivemos uma crise nos países asiáticos. no ano seguinte, em 96, 97, 98, crise na Rússia, e a cada crise dessas, todos achavam que o Brasil ia ser a bola da vez. Por que achavam que o Brasil ia ser a bola da vez? Porque não tínhamos feito o dever de casa de mudar os três regimes. Não, o Fernando Henrique perdeu uma excelente oportunidade, especialmente no primeiro mandato, de fazer as reformas. Ele preferiu se empenhar na emenda da reeleição. Ele poderia ter feito todas as reformas, todas as privatizações, inclusive da Petrobras, dos Correios, dessas estrovelhas todas. Não fez. E aí, no Banco Central, tinha um sujeito muito competente, que é o nosso amigo Gustavo Franco. Aí, ele mudou a concepção. No plano real, o câmbio passou a ser flutuante. no início, a credibilidade foi tanta que o real, o dólar chegou a ser cotado a 0,83 de real. Você batia no peito e dizia isso é que é moeda, é moeda do meu país, esses americanos não estão com nada. Mas aí, com aqueles percalços todos, no México, na Ásia, na Rússia, a nossa moeda começou a se desvalorizar, e aí o Gustavo Franco criou, em junho de 1995, esse sistema vigorou até janeiro de 2009, sistema de bandas cambiais, em que, dentro das bandas, o câmbio flutuava e, quando ele ultrapassava o teto ou o piso, o Banco Central fazia lá a intervenção. E, a partir de 2009, já na gestão do Armínio Fraga, o câmbio passou a ser flutuante a partir de março. esse plano deu certo? Deu, em parte. Mas poderia ter sido muito melhor se eles tivessem feito o dever de casa fiscal. Aí veio a nova matriz. Quer dizer, na verdade, o título da palestra é os cinco planos que tentaram salvar o Brasil. Eu ampliei para sete, para a gente vir até os dias de hoje, para finalizar. Quer dizer, quando assumiu aquela turma da ex-presidenta, eles começaram a bombar a economia. A desculpa é que tinha uma crise externa, uma crise internacional, que o Brasil era uma marolinha, mas a gente tinha que se precaver. Aí começaram a dar crédito para comprar linha branca. Agora você pode comprar automóvel, pagar até sete anos, coisa desse tipo. estímulos ao consumo e um descuido muito grande em relação à moeda e ao crédito. Aquela bobagem de que o Estado é o motor do crescimento. O Estado não é motor de coisa nenhuma. A função do Estado deve ser garantir os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Isso e pouquíssima coisa a mais. Se ele fizesse isso bem, ótimo, mas nem isso ele faz. Seguraram preços e tarifas, usaram o BNDES no Bolsa Empresário, aquilo deu uma impressão de que a economia estava crescendo e chegamos até 2000, na eleição de 2014, eles segurando a inflação de todas as formas para conseguirem reeleger as tocadoras de ventos. Ali é a farra da Selic, eles mantiveram a Selic. Eu acho um absurdo a taxa de juros ser determinada pelo Banco Central, assim como eu hoje acho absurdo existir o Banco Central. Mas já que existe e já que existe o Copom, eles mantiveram a taxa de juros muito reduzida, pode ver o período ali, para dar a impressão de que as coisas estavam bem e de que podia reeleger aquela figura. Olha a base monetária. O que eles fizeram com a base monetária? Isso é um crime. Isso é um crime. Nós estamos pagando por ele. 14 milhões de desempregados. Lembra? Você não pode escolher entre comer demais e ter indigestão. Comeram demais. Aí veio a indigestão. Aí continua a cena a farra do crédito, aquelas duas linhas. O crédito privado e o crédito público. A farra do papel, moeda e poder do público. Quer dizer, notas e moedinhas metálicas. Olha que expansão, que coisa impressionante. Os depósitos à vista. Você vê que ele só começa a cair ali quando? quando já mudou o governo. E as necessidades de financiamento do setor público, no seu conceito primário, que não inclui a correção monetária nem a correção cambial. Déficit explosivo, dívida interna crescendo, inflação e desemprego. E agora, esse é o último slide. Um avanço é que o discurso mudou em Brasília, com o impeachment. O discurso mudou, temos que fazer reformas, temos que fazer um ajuste nas contas do governo. Aí eu pergunto, avanço mesmo? Você tem o velho discurso, o novo discurso, desculpe, novo em relação ao governo anterior. E o velho ranço que impede que essas reformas sejam feitas com profundidade. Aí eu finalizo, se me perguntarem com relação ao futuro, você é otimista ou você é pessimista? Todo pessimista é um otimista bem informado. Todo pessimista é um otimista bem informado. Eu não sou pessimista em dizer ao Brasil que vai acabar, mas eu não estou festejando isso que está acontecendo, não. Porque eu estou vendo que as reformas que sempre foram o nosso calcanhar de Aquiles, essas reformas, embora estejam no discurso, na prática o que a gente está vendo não é nada disso, são reformas epidérmicas. Não há sentido se pensar em uma empresa pública como a Petrobras, não há sentido pensar que serviço de Correios tem que ser estatal, e Eletrobras, e todas as braes da vida, e o setor público inchado, os estados quebrados. Eu, lá na minha universidade, eu não recebo meu salário desde março, estão me devendo o salário de março, de abril, e o décimo terceiro do ano passado, porque o nosso governador comprava broches de 800 mil reais para a sua digníssima esposa. A inflação está caindo? Está, os preços estão crescendo menos, mas a pergunta que eu faço, por isso que eu disse que eu era um pessimista realista, ou então um otimista desconfiado, é melhor dizer assim, eu sou um otimista desconfiado, otimista porque estou melhor do que estava um ano atrás, mas desconfiado porque eu digo, isso vai durar? A gente só vai poder responder essa pergunta a meu ver depois das eleições do ano que vem, independente de quem vai ocupar aquela cadeira lá naquela cidade surreal. Então era isso, era isso que eu tinha para falar e agradeço a vocês a paciência. Vou dar um microfone para você. Bom, professor Ubiratã, muito obrigada pela excelente palestra, sempre um prazer ouvi-lo. E foram algumas perguntas e aqui eu separei aqui, porque também a gente não tem mais tempo, a gente está se encaminhando para o último painel. É uma pergunta nesse sentido. Já que o governo brasileiro é totalmente incompetente para gerir a sua própria moeda, o que aconteceria se simplesmente adotássemos o dólar como moeda oficial? seria o mesmo desastre que aconteceu na Argentina. E olha que a Argentina sempre foi um país onde o dólar era muito mais usado do que aqui no Brasil. A ideia deles foi no plano cavalo. Não me lembro exatamente o ano do plano 91, por aí. No início foi um sucesso, os argentinos achando que a moeda deles podia ser queiparada ao dólar. Os capitais argentinos que tinham fugido para o exterior nos últimos 50 anos começaram a voltar, mas aí se percebeu o seguinte, que aquilo era uma coisa artificial, que a economia real não tinha mudado na Argentina e começou a surgir uma expectativa de que o dólar iria se desvalorizar. A moeda argentina ou austral iria se desvalorizar. Se o Brasil tivesse adotado esse caminho, muitas pessoas na época do real achavam até que eles poderiam ter feito isso, eu sempre fui contrário, não iria acontecer nada de diferente em relação ao que aconteceu na Argentina. Quer dizer, a saída não é dolarizar. E ao dolarizar você está simplesmente dizendo o seguinte, você está renunciando à sua própria política monetária, eu sou contra a política monetária, política fiscal, política cambial, por mim não tinha que existir nada disso, mas já que existe, você está renunciando à sua própria política monetária, que passa a ser por definição a política monetária do FED, a política monetária dos Estados Unidos. Não daria certo uma medida desse tipo. a política monetária, eu sou contra que você está totalmente no Brasil, tem que você está falando de